E aí, pessoal! Vale lembrar que nós estamos no Clube Caxiense de Caça e Tiro 100% seguro. E essa vez eu te convido. Vamos começar. Pegue teu celular. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu gostaria de contar uma história de como era o Tiro há muito tempo atrás. E nos anos 70, quando meu pai me começou a levar para o esporte, dentro da nossa casa nós falávamos em muitas coisas. E entre delas, o esporte. Então eu não sei se na tua casa, nessa época, falava-se futebol, tênis, basquete, vôlei. Em suma, em qualquer esporte que hoje a gente tem o prazer de ouvir e escutar, mas na minha casa era diferente. Nós falávamos sobre tiro. E eu sou um cara que vivi a vida do meu pai. E eu queria contar um pouquinho desse passado que hoje, depois de quase 45 anos praticando o Tiro Esportivo, eu estou aqui para relembrar essa hipopéia que eu passei junto com o meu pai. Porque eu realmente, eu vivi a vida dele. Naquela época, nós não falávamos em protetor auricular. Hoje eu uso um protetor auricular interno e o abafador. Lembra do abafador da nossa história? Uso dois equipamentos. Sabia que naquela época o meu pai me protegia com um simples algodão? O meu pai botava algodão no meu ouvido. E hoje eu tenho dificuldade. Eu tenho problema de audição. Na época que o meu pai atirava, o mesmo óculos que ele usava do dia a dia, ele atirava. Hoje nós temos equipamentos visuais de alta tecnologia que te favorecem, te mostram o contraste do tiro ao prato. Então, se você chegasse naquela época, há 40 anos atrás, mostrasse uma lente vermelha como essa, ou mostrasse uma lente colorida, as pessoas iam dar risada na sua cara. Hoje se você falasse para eles assim, olha, as armas na época, não importava se era borracha ou era simplesmente o concreto, todo mundo botava a arma no chão. Hoje eu tenho uma proteção. Lembra também? Mais uma dica. Eu boto a arma em cima do meu pé. Eu jamais botei a ponta do meu cano no chão. Porque, até para evitar sujeiras na hora de apontar o cano, eu não tenho esse problema. Então, eu jamais botei a minha arma na ponta do chão. Me lembro que meu pai pegava até quando ficava bravo, quando errava o prato, socava a arma no chão, batia a ponta do cano. A gente olhava nessas coisas. Hoje, por exemplo, hoje eu não viajo sem uma balança. Uma balança? Mas para que uma balança? Se eu tenho dúvidas em relação ao meu cartucho, porque nós temos uma regra hoje, que o cartucho, em algumas modalidades, não pode ter o peso acima do padrão. Então, eu vou falar da fossa olímpica. 24 gramas. Então, a quantidade de chumbo que tem aqui dentro é 24 gramas. Ela tem uma tolerância. Se passar essa tolerância, você está desclassificado, está fora. O cara te expulsa da prova, te dá cartão vermelho. Então, hoje eu levo uma balança. Hoje, eu levo duas ferramentas onde eu bato a agulha da arma. Então, eu não deixo a minha agulha com a mola esticada, com a bateria esticada. Eu desarmo os martelos. Então, eu não desarmo o martelo simplesmente batendo ele. Eu coloco essa peça, essa ferramenta desenvolvida, justamente para não bater em seco. Vamos lá, fecho, bati a agulha, desmonto a arma. Lá, desmonto a arma, desmonto a minha CBC, tiro fora ela. Ó, tiro fora os dois cartuchos que são próprios para isso. Pronto. A minha arma está guardada, está pronta para ser guardada. Na época do meu pai, meu pai atirava com uma paralela, a side by side. Choque fixo. Imagina, olha só. Só aqui, nas minhas armas, lá nas armas eu tenho cinco choques diferentes. Eu levo mais três. Eu levo regulagem de nazelo, regulagem de coronha. Então, nós estamos falando num mundo tecnológico muito mais alto, muito mais forte, muito mais violento. Ele é muito mais atrativo. Hoje nós falamos em velocidade de cartucho. Eu pego o cartucho CBC, ele informa qual é a velocidade que ele tem em metros por segundo. Qual é o desvio padrão, a pressão, o recuo. Essas informações hoje são muito valiosas. Muito valiosas mesmo. Então, na hora de atirar, na hora de perceber que isso aí faz uma diferença, nós temos um valor para agregar. O colete, no qual eu tenho a honra de ter assinado junto com a M3X ou DOR, com os meus patrocinadores, a CBC. Hoje eu uso um colete para atirar. Na época, dava gosto de ver o meu pai sair de casa. O sábado de tarde, após o meio-dia, após o soninho dele, e vou contar uma história. O meu pai, o apelido dele era Soninho. O meu pai era baixinho, e ele gostava muito de dormir após o meio-dia. Tomava lá o seu vinho, gostava de tomar uma cachaçinha, ia descansar. Quando acordava, sábado de tarde, por isso que eu disse que eu vivia a vida do meu pai, era um sonho nós irmos para o clube. Vamos embora, alemão! Já estavam os cartuchos da CBC recarregados, porque a gente recarregava o cartucho, cartucho de papelão. E era uma história fantástica, porque nós nos deslocávamos de onde nós morávamos, em Novo Hamburgo, até a Sociedade Hamburguesa de Cassetiro, no qual meu pai foi o sócio fundador, inclusive ajudou a comprar a área de terra na época. E era meia hora de viagem, nós íamos na belina, a mesma belina que ele usava para trabalhar, ele usava para ir no clube, ele usava para caçar e para pescar, era uma viagem histórica. E eu gostava de ir com o vidro aberto, e eu ficava olhando para o meu pai. Era uma pessoa totalmente diferente, era uma pessoa feliz indo para o clube, ele fazia aquilo com tanto amor, por isso que eu disse que eu vivia a vida do meu pai. Eu vivia intensamente a vida dele, e hoje eu sei, eu dou valor a isso. E eu quero passar isso para as pessoas que estão assistindo esse áudio, estão assistindo esse vídeo do YouTube, porque a chegada no clube era uma chegada triunfal. Ele se enchia os peitos, sabe? Eu via que os olhos dele brilhavam mais forte, porque o esporte dele era... Era... Puta vida, cara! Era uma coisa... Era uma coisa... Não tinha explicação, quando ele chegava no clube. Aí se preparava, ele tinha um ritual, o meu ritual que hoje os meus alunos, eles enxergam eu fazendo. Que eu me dedico algum tempo para arrumar meu equipamento, eu me dedico algum tempo de concentração. Então, isso nós estamos falando coisa de 40 anos atrás, sabe? E hoje ele não está aqui. Ele está no Oriente Eterno. Mas eu sigo os passos dele, sabe? Que é os passos que iniciou esse vídeo. Por que eu pedi para ti, no início do vídeo, antes de começar, pega o teu celular? Eu acho que no teu celular, tu que está me ouvindo, e está me assistindo, tu tem fotos do teu pai. Ou daquela pessoa que te levou para o clube. E se tu puder, agora, no final desse vídeo, quando a gente terminar aqui, pega o telefone e liga para a pessoa que te levou no clube. Liga para a pessoa que te deu essa oportunidade de ser o que tu é hoje. Eu não tenho para quem ligar. Então, eu estou te dando essa oportunidade para te fazer essa ligação. É muito importante, tanto para mim como para ti. Se tu quiser ligar para mim, eu vou ficar muito contente, porque eu vou contar um pouco mais dessa história. Porque esse mundo é fantástico, cara. Esse esporte é um esporte para poucos. não me importa como tu vai fazer, não me importa o que tu vai decidir. Mas se tu for fazer, faz bem feito. Não tem meio termo. Tu tem que ser bom em tudo que tu faz. E eu passo isso para frente, eu não guardo nada para mim, que é tão importante essa memória, essa vida que eu vivi do meu pai. Eu vivi a vida dele. E eu acho muito legal compartilhar com vocês. É isso aí. Não tem como... Não tem como não se emocionar. Vou contar uns negócios legais. Eu acho que é emocionante contar um pouco da história. No clube, o pessoal ia atirar, os mais velhos lá na época. Meu pai sempre atirou fosso olímpica. E essa é a minha escola. Eu acredito que tu tem que começar numa modalidade e sempre progredir. E uma coisa muito engraçada, eu marcava. Então o pessoal atirando, daí botava lá 4, 5 atiradores, eu botava o nome, já sabia escrever, né? Eu estava na terceira, quarta série. E aí meu pai ia atirando. E aí quando terminava lá, somava-se os pontos. E aí o pessoal via. Me chamavam de ximitinho. Ô ximitinho, isso aqui não está certo. Eu vi teu pai errar. Não, meu pai não. Eu nunca dei zero para o meu pai. Porque na marcação do tiro ao prato, tu faz um risquinho, é o bom. Tu faz um x quando quebra no segundo. E tu faz um zerinho quando erra. Eu não dava zero para o meu pai. Eu nunca dei zero para ele. Então, além de viver a vida dele, eu torcia para ele, né? Então, pai, é cara, é muito legal. Então, pessoal, hoje nós estamos com um armamento de primeira geração. A CBC trouxe as K500, uma arma que vai marcar no mercado nacional. Alta tecnologia. Hoje eu estou muito contente de contar um pouquinho para vocês da minha história. Lembrar das coisas que eu vivi há 40 e poucos anos atrás e do que eu passo hoje para os meus alunos. O trabalho emocional que o meu pai fazia ao controle dele já naquela época. E hoje eu passo isso com muito fervor para os meus alunos. Eu procuro livros. Eu procuro trabalhos com psicólogas. Psicólogas, eu trabalho a mente. Eu chego com a cabeça de campeão no clube. E eu só saio com a minha meta cumprida. Então, nada mais do que agradecer a sua oportunidade de passar essas informações para vocês. Lembrando que nas minhas clínicas a gente conversa muito sobre isso aí. Eu bato muito nessa técnica porque é muito importante que o atleta saiba competir, saiba atirar. Mas a parte emocional, o controle mental, ele é muito forte. Então, convido você para curtir o nosso vídeo no canal do YouTube, Chimitão Tiro Esportivo. Agradeço mais uma vez a CBC por a oportunidade de mostrar esse excelente equipamento, conversar um pouquinho mais sobre a sua história. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, curte e vamos firme! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho